Fala gente amiga do meu canal e aí beleza? Hoje a dica é para vocês como fazer grafiato beleza? Tem muita gente que viu grafiato feito mas não sabe como é feito não tem um profissional altura para que possa executar seu trabalho por excelência e aqui nós estamos fazendo um passo a passo hoje com o seu Antônio da pintura e aí seu Antônio beleza? Tudo bom beleza! E aí seu Antônio para quem quer fazer um grafiato qual é o contato? 96153 6308 Beleza! Em que região o senhor trabalha na região aqui em São Paulo seu Antônio? Eu trabalho em qualquer região independente de distância qualquer região aqui dentro do estado de São Paulo eu trabalho Portanto galera, zona norte, zona oeste, zona sul, leste, interior de São Paulo é só chamar o seu Antônio pelo contato que eu vou deixar também aqui na descrição beleza? Então olha o tamanho da parede que o seu Antônio vai fazer ó! E todo esse paredão aqui, esse lado aqui foi feito uma textura baixa que o seu Antônio já fez tá bom? E essa paredona aqui que mais tarde vamos estar mostrando outro vídeo com essa parede já concluída e aqui já está arriscado ó! Como vocês podem ver é feito uma etapa depois tira a fita continua não pode fazer o paredão todo porque ele seca e é esse o trabalho do seu Antônio grafiato beleza gente? Quem gostou deixa um joinha deixa o like certo? Se inscreve no nosso canal para dar uma força e vamos lá! Um abraço a todos fiquem com Deus! Um abraço a todos!